The King of Fighters 96 foi o game mais inovador da franquia, sendo pioneiro em diversos aspectos de gameplay, criando várias mecânicas usadas à exaustão por outros jogos de luta, e claro, também pela própria franquia KOF, como por exemplo o Dispiration Movies, as quebras de defesa, o sistema de counter e várias outras novidades. Muitas das mecânicas do game que os jogadores adoram e gostam nas lutas foram integradas nesse game. Foi em The King of Fighters 96 também que foram criados alguns dos personagens mais queridos da franquia. Leona, Metri, Vice, Goenitz, e além disso foi a primeira vez que a gente viu o Iori consumido pela raiva de sangue. E se não bastasse tudo isso, de quebra ainda iniciou a saga Orochi. A saga mais querida e amada pelos fãs de KOF, inclusive por mim. O game também inovou na apresentação dos personagens e na mudança temporal dos cenários. Além de ser visto por muitos como um dos jogos de luta com as melhores trilhas sonoras que existem. The King of Fighters 96 é um game tão importante que todos os jogos seguintes da franquia seguiram seus passos. Os jogos seguintes foram praticamente inovações e adaptações das mecânicas e inovações de The King of Fighters 96. No vídeo de hoje nós vamos ver como foi criado The King of Fighters 96. Os segredos por trás de seu desenvolvimento. Tudo o que você precisa saber sobre esse game incrível. Então, bora! Pós-Koffee 95 O ano de 1995 é considerado um dos melhores anos para os jogos de luta. Com vários grandes lançamentos. Porém, isso não quer dizer que o ano de 1996 foi fraco. Muito pelo contrário. A concorrência estava concretizando a expansão do gênero com lançamentos diferenciados. Como X-Men vs Street Fighter, Dead or Alive e Street Fighter Alpha 2. Então, o trabalho da SNK seria árduo para combater essas inovações e se manter atrativa. Nesse ano, sem um Fatal Fury em produção, a SNK pôde se focar em The King of Fighters. Que já tinha se concretizado como carro-chefe da empresa após a edição de 1995 ter tido uma recepção melhor que Reabout Fatal Fury. Mesmo esse último tendo muito mais investimento e publicidade que The King of Fighters. Ambos foram muito bem recebidos, mas Koffee 95 conseguiu ir ainda melhor. Dessa forma, Takashi Nishiyama, criador de Street Fighter e Fatal Fury, pela primeira vez, recebeu carta branca para comandar a franquia Koffee sozinho. Além disso, vários programadores foram trocados e o novo diretor foi chamado. Eles tinham muitos planos na cabeça e apenas uma palavra poderia descrever tudo aquilo que eles queriam fazer. Ousadia. E assim começaram a produção. Desenvolvimento. A partir do momento que começaram a produzir, várias decisões ousadas e arriscadas foram tomadas para esse jogo. Com mais equipe, mais investimento, mais foco e mais tempo, Nishiyama decidiu não fazer apenas uma atualização do jogo anterior. Mas sim um The King of Fighters realmente novo. Assim como a SNK tinha feito nas franquias Fatal Fury e Art of Fighting naquele tempo. Decidiram também não fazer grandes melhorias nos gráficos. Porém, redesenharam quase todos os lutadores. Criando novos sprites, animações, poses de vitória e até mesmo vários novos golpes. Uma mudança dessas só foi feita novamente na franquia 13 anos depois. Ou seja, os sprites de todas as edições anteriores a KOF 12 são simplesmente atualizações e adaptações dos sprites de KOF 96. Aliás, foi em KOF 96 que começaram outras novidades visuais que duram até hoje. Como as poses de vitórias diferentes, introduções especiais entre lutadores, o brilho que aparece quando se executa algum especial ou um contador de combos. Aliás, o sistema de combos foi outra coisa que recebeu mudanças. Na verdade, todo o gameplay foi refeito. Até na sensibilidade dos controles e na precisão para executá-los foi mexida. Embora alguns comandos ficaram menos complexos de fazer, quase todos eram mais difíceis de se executar. Essas mudanças fizeram o cartucho ter inacreditáveis 362 megabits de memória. Outra mudança também foi no foco. A primeira coisa a se notar é que todo o sangue e rasgo de roupa das mulheres foi retirado. A partir de KOF 96, o jogo começou a girar em torno da história, não o contrário. Os produtores também perceberam que por ser uma franquia nominalmente anual, inevitavelmente eles teriam que ir envelhecendo os personagens e criando uma vida para eles. Por isso decidiram criar as primeiras, entre aspas, regras para o universo paralelo de KOF. A partir dali, ninguém mais faz aniversário. E assim, todos os lutadores desde então mantêm a mesma idade anunciada em KOF 95. E o campo que listava o ano de nascimento foi abolido dos manuais e divulgações oficiais. Também ficou definido que quem morreu na linha do tempo de outros jogos originais não está morto na linha de KOF. A linha de The King of Fighters é totalmente diferente. Por isso, Krauser e Gizzy foram inseridos no jogo, mesmo estando mortos em Fatal Fury. Então, quando se fala que The King of Fighters 96 é um jogo completamente novo, diferente e feito do zero, não é exagero nenhum. E isso foi um grande problema. Mas, com muito mais recursos, a equipe tinha muito mais a se fazer. Pois era muito mais exigida. Além de uma quantidade muito elevada de personagens, os produtores queriam que cada lutador tivesse não um, mas dois especiais diferentes. Com duas versões diferentes para cada um dos especiais. Totalizando assim, dois especiais e dois super especiais para cada personagem. Mas não conseguiram terminar todos. Decidiram simplesmente bloquear a utilização de vários deles, deixando só um para cada personagem com sua devida variação. Mesmo quase todos os especiais estando prontos e inseridos na run da versão final. Mesmo com sprites, sons, efeitos e tudo mais funcionando. Isso vale também para vários golpes e magias não terminadas e que estavam lá, mas não podíamos executar. Esse conteúdo não utilizado é o que você está vendo aí na tela. Muitos deles foram utilizados em KOF 97, enquanto outros foram totalmente descartados. Com esse nível de exigência e tantas mudanças, a produção do game só foi terminada poucos dias antes do lançamento nos fliperamas. No dia 30 de julho de 1996. E foi um sucesso de crítica e público, recebendo o prêmio de jogo de Neo Geo do ano. Portes foram lançados para Neo Geo CD, Playstation 1, Saturn e Game Boy. Como esperado, a versão de Playstation, além de slowdowns e grande perda de frames em todas as partes possíveis, possui o maior loading entre todas as versões, chegando a quase 30 segundos de espera. Entretanto, possui extras, com uma lista de movimento, escolhas das músicas e de idioma. Já o Saturn, usando cartucho de expansão de apenas 1 MB, diferente dos 4 MB da versão 95, tem uma performance quase igual dos arcades. Com exceção de pequenos loadings antes das lutas e alguns detalhes quase imperceptíveis. Entre as várias versões e ports que recebeu, se destaca a The King of Fighters 96 Neo Geo Collection, lançado no ano seguinte, exclusivamente para Neo Geo CD. Com vários conteúdos a mais, como artes, áudios, erros de gravação dos dubladores e até revelações interessantes. Como o fato de o dublador de Benimaru ser o mesmo de Choi, como você pode ver nas imagens ao fundo. Essa versão é considerada, até hoje, a obra definitiva de KOF 96. A Gameplay A SNK queria realmente mudar tudo. Com novos sprites, o jogo teve um aumento para 60 quadros por segundo. Por isso, a velocidade também foi alterada, deixando essa versão como a mais rápida da franquia, junto com a versão KOF 2002. Praticamente todo o sistema de luta foi alterado. Ficou claro que os produtores queriam um jogo mais dinâmico e franco, praticamente eliminando possibilidades de jogo defensivo, ou só ficar jogando magia de longe. Por isso, que vários projéteis tiveram sprites mudados. Com exceção de Clark e Diamond, a esquiva tradicional mudou para um rolamento para frente e para trás, que poderia ser usado até quando se está defendendo ou caindo no chão. O dash para frente foi trocado por uma corrida, e junto a isso foi implementado várias variações de pulo, incluindo o popularmente conhecido pulinho, entre aspas, que é um salto bem curtinho, e o super pulo, que leva o lutador rapidamente para o outro lado da tela, esteja ele correndo ou parado. Só essas mudanças, que perduram até o dia de hoje, já fariam uma grande diferença na jogabilidade. Mas elas foram só o começo. Uma das novidades na franquia são os counters, que acontecem quando o lutador acerta o oponente durante um golpe forte dele, dando mais dano e abrindo a possibilidade de encaixar outro golpe. Os especiais passaram a ter uma segunda versão mais forte e rebuscada. Os desperation moves, ou super especiais, que podem ser executados quando a barra de vida está perto do fim, e começa a piscar em vermelho, enquanto sua barra de especial está cheia. Outras pequenas inovações foram feitas em prol do dinamismo e ofensividade, como os golpes com armadura, que continuam sendo executados, mesmo se o lutador sofrer um ataque. É possível também se soltar de um agarrão, abrir a defesa do adversário, que defender muitos golpes, e até mesmo uma provocação e sair dela antes de terminar a animação. Podendo assim criar táticas para enganar ou afetar o psicológico do adversário. Até o draw game foi alterado, já que passou a gerar um novo round entre ambos os lutadores com pouca vida. Apenas duas implementações de KOF 96 não continuaram por muito tempo na franquia, que foram o Defender Pulando e o Critical Hit. Ou seja, a maioria das mecânicas foram muito importantes e ditam a série KOF até hoje. E até outras franquias de luta começaram a se basear nas inovações de The King of Fighters 96. A história. Uma anfitriã misteriosa organizou o torneio The King of Fighters 96, que pela primeira vez seria televisionado. E em razão disso teria muitos patrocinadores. Vários dos trios anteriores foram convocados. Porém, teve algumas mudanças. Antes do campeonato começar, um homem misterioso atacou Kyoko Zanagi. E venceu o nosso herói com certa facilidade. A partir dessa derrota, Kyoko quis se esforçar mais. Treinou muito e mais pesado para melhorar o seu estilo de luta. Isso explica porque a sua jogabilidade e gameplay estão bem diferentes nesse game. Se utilizando dessa nova força, Kyoko liderou sua equipe mais uma vez a final do torneio. Dessa vez contra o time dos chefes, formado por Gizzy, Mr. Big e Krauser. Que sabiam que tinha algo muito estranho por trás dos eventos. E queriam saber mais. Ao fim do campeonato, no belo estádio preparado para coroar os vencedores, Chizuru Kagura se revela como anfitriã e líder do clã Yata. Sua missão era testar Kyoko e Iori. E alertá-los que Rugal foi destruído no ano anterior por tentar usar uma fração do poder de Orochi. E como não conseguiu controlar tanta energia, acabou sucumbindo a ela. Chizuru também explicou que o selo de Orochi foi quebrado. E que ela, Kyoko e Iori, descendentes das tribos antigas, precisavam se unir para combatê-lo. Pois seus seguidores tentavam ressuscitá-lo. Enquanto Chizuru pedia para que Kyo se unisse com o rival Iori para acabar com Orochi, um fortíssimo vendaval como um tornado assolou o estádio. Quando os lutadores deram por si, quase tudo estava destruído e devastado. E sem vida. O vilão Goenitz, um dos mais fortes seguidores de Orochi, surgiu para aproveitar a oportunidade e acabar com Chizuru, Kyo e quem estivesse por perto. Pois ele já tinha vencido Kyo antes com certa facilidade. Então ele poderia acabar com todos de uma vez. Nesse The King of Fighters, foi onde começaram os trios secretos. Um desses trios revelava um final canônico da história. Mas para isso, era preciso utilizar um código para escolher Chizuru junto com Kyo e Iori. O chamado trio dos tesouros sagrados. O ataque que destruiu o estádio foi para acabar com Chizuru. Porém, em seguida, um novo ataque surpresa foi direcionado a Kyo, que foi salvo por ninguém menos que Iori Yagami. Apenas por entender que quem deveria derrotar o descendente dos Kusanagi, deveria ser um Yagami. Juntos, eles lutam e derrotam o Goenitz, que diz que a guerra só estava começando. Então ele desaparece antes de morrer. Chizuru aproveita a oportunidade e explica que os Kusanagi e os Yagami sempre foram aliados. E pede para que eles se unam novamente. Mas Iori se recusa e vai embora com Maturi e Vice. Porém, o sangue Orochi, que corre nas veias dele, é ativado. E o faz dilacerar as ex-secretárias de Hugel. Quando ele volta a si, já é tarde. A partir desse Kofi, a história foi muito mais expandida. Principalmente através dos mangás de King of Fighters Kyo e do mangá específico de Kofi 96. Além do áudio drama lançado explicando o que são os tesouros sagrados. Os hakechus e toda a história de Orochi e os clãs Kusanagi, Yata e Yagami. Foi aqui que a coisa começou a ficar séria. Áudio. Com mais tempo de desenvolvimento, a SNK focou em refazer todos os áudios de golpes, defesas e magias de uma vez só. Algumas dublagens também mudaram ou tiveram alterações. A voz de Athena, por exemplo, foi mais uma vez refeita. Tendo sua terceira dubladora diferente em três jogos da franquia Kofi. Já Harumi e Kona, dubladora de King, passou a ser também a apresentadora de Kofi. Sendo a voz que introduz os lutadores e diz qual round e fala o tradicional. Ready, go! Já a SNK Sound Team, a equipe responsável pela trilha sonora de todos os jogos da SNK. Que é claro, é liderada pelo mestre Tati Norio. Que já comentamos aqui no vídeo anterior. Então se você não viu, não perde não. Gravou incríveis 25 músicas para Kofi 96. O maior número de músicas para um jogo até então. Porém, várias delas não eram composições inéditas. Mas sim regravações ou versões de músicas já existentes. O motivo para isso era simples. Cada trio teria sua própria música tema. Com bastante identidade com as histórias mais recentes desses personagens em outros jogos da SNK. Quer um exemplo? A música Big Shot. Ela foi tema de Terry em Fatal Fury 3. E ganhou uma versão bem mais calma em Kofi 96. Por outro lado, a música do time Psycho Soldiers ficou muito mais rápida. E também mais agitada numa versão Remix. Essa era a quinta versão em três jogos. Claro, contando com a versão original. Apesar de cada trio ter sua própria canção. O trio dos chefes recebeu um tratamento especial. Cada lutador possui seu próprio tema individual. Mr. Big luta ao som de Dust Man. Uma criação própria para o jogo. Gizzy Howard possui uma remasterização de sua própria música. Tema de Fatal Fury 1. Wolfgang Krauser possui de tema uma única música clássica em toda a franquia. Parte de Requiem em D menor. Chamada Dice Are Right. Uma canção cristã de Mozart que nunca foi terminada. Aliás, foi a última antes dele falecer. É a mesma que ele usa em Fatal Fury 2. Sem edição, masterização ou remix. Apesar de muitas versões, o game tem músicas inéditas. Para os fãs de rock, o Coffee 96 é um prato cheio. Pois trouxe muito som pesado e animado. Como o tema do Ikari Team. Rumbling on the City. A guitarra marcante de Road to Seoul. Tema do time da Coreia. E também a música Fairy. Tema da Chizuru Kagura. Porém, um dos maiores destaques foi Long Chord. Originalmente batizada no Oriente como Kagi Kirimushi. Tema do Arch of Fighting Team. Que chamava a atenção logo de cara pelo som limpo do violão. Junto a um ritmo mexicano alucinante. Que quebra totalmente as expectativas e surpreende os jogadores. Essa receita de melhorar o que deu certo e investir no que empolga. Fez a trilha sonora de King of Fighters 96 ser um sucesso. E chamar muito a atenção. Ao que parece, os produtores da SNK sabiam muito bem disso. Pois os volumes dos arcades originais desse game tinham um volume um pouco mais alto. Cerca de uns 30%. Além disso, tem outra coisa. Dentro das configurações internas do fliperama. Dava para você melhorar a qualidade de áudio. Claro que isso forçava muito mais as caixas e o equipamento de som. Mas deixava o áudio muito parecido com a de um CD. Isso tudo chamava muito mais a atenção de quem estava longe da máquina. Não é raro encontrar relatos de donos de fliperamas da época. Que deixavam a máquina em destaque. Exatamente pela sua ótima qualidade de som e sua trilha sonora. Pois claro, isso chamava muito a atenção na época. E como esperado, a trilha sonora se tornou um álbum. E em seguida ganhou uma versão arranjada. Ou seja, com instrumentos reais. Dando uma cara nova para todas as músicas do game. Essas versões arranjadas que você ouve nessa versão aqui. A de Neo Geo CD de KOF 96. E se você tem a versão de Sega Saturn. Também tem essa versão arranjada das músicas. Mas se você não tem nenhuma das duas, não tem problema. No Youtube você encontra com facilidade esse álbum completo. Várias músicas da versão original. Também foram refeitas para esse álbum. Essa trilha sonora foi tão icônica. Que várias músicas foram reaproveitadas do modo que estão. Em vários jogos posteriores da franquia KOF. Cenários. KOF 96 deixou de seguir a fórmula de cada trio representar um país. Com isso, os cenários se tornaram mais avulsos. Por esse motivo, houve uma diminuição total de localizações diferentes. disponíveis para lutar. Tendo alguns estágios que foram reaproveitados para mais de um trio. Um exemplo é o cenário do Japão. Que mostra uma estação de trem em Osaka. Ele serve tanto para o time dos heróis. Como para o antigo time da China. O Psycho Soldiers. O que muda de um para outro. São as pessoas. E outros pequenos detalhes no fundo. Outro caso desses. Acontece com o estádio do trio Fatal Fury. Talvez a SNK tenha algum problema com linhas férreas. Esse cenário fica nos Estados Unidos. E é cheio de participações especiais da franquia de origem. Nele, pela manhã, você enfrenta Terry e seus amigos. Mas à tarde, você encontra o trio Arch of Fighting. Com Ryo, Robert e Yuri. Esse foi o último KOF. Em que o jogador tem que enfrentar todos os trios. E era preciso jogar no mesmo cenário. Algumas vezes durante a jogatina. O que para alguns desavisados causou uma certa estranheza. Devido ao efeito déjà vu. Por outro lado, no The King of Fighters 96. Foi onde começaram as mudanças nos cenários durante as lutas. No estágio do Arch of Fighting time, por exemplo. Era possível acompanhar o anoitecer através dos rounds. Já na luta contra o time dos chefes. A balsa vai flutuando. E mudando a paisagem de acordo com os rounds. E também é possível ter participações especiais dos capangas de Gize. Outro exemplo é o estágio da luta final. Que Goenitz e Tesouro compartilham. Ele começa de dia e termina de tarde. Completamente destruído com direito a pessoas voando. As introduções de estágio mantiveram a tendência de serem cada vez menos chamativas. O cenário do time dos rivais e de Goenitz sequer possuem aberturas. Outra questão que não foi bem recebida foram as luzes em alguns estágios. Que podem causar epilepsia em algumas pessoas. Dependendo de como são expostas. Segundo alguns relatos. A SNK também se focou mais em criar cenários novos. Do que se inspirar em localizações reais. Por isso, apenas o cenário da Coreia do Sul existe na vida real. Ele fica em Huanseon Fortress. Na província de Suon, em Seul. Veja como é idêntico. Já o cenário do Japão, que os trios Athena e Kyo dividem, não é uma localização real. Mas possui uma reprodução fiel de como era o prédio da SNK antigamente. Um detalhe que vale citar é que os estágios do Ikari Team, do Rival Team e do Team dos Chefes se passam em barcos ou botes flutuando em diversos pontos diferentes. Por isso, o chão dos três cenários fica balançando. E dando a sensação que estão passando sobre pequenas ondas. Marketing. Ao fundo você está vendo um dos vários comerciais de The King of Fighters 96. Diferente de outras edições, esse coffee teve grande apelo de marketing. Com um comercial para cada versão lançada dele. Em paralelo a isso, foram lançados três manuais gráficos. Um guia em VHS. Vários guias impressos. E um drama CD com os dubladores interpretando as cenas da história do jogo. O mangá em duas versões. Além de alguns livros com artes conceituais. Falando em artes conceituais. Esse ano não foi um dos melhores para ilustração. Shinkiro, que tem vídeo aqui no canal. E eu vou deixar nos cards para você ver. Caso não tenha visto e quiser. Foi chamado apenas para fazer os designers dos personagens e das capas. Nenhuma ilustração diferentona de divulgação foi feita por ele. Seu trabalho havia feito muito sucesso no coffee passado. Mas ele estava trabalhando mais internamente. Criando designers como o da Kazumi. Que veremos mais a frente. Foi o ano em que Shinkiro menos fez artes promocionais para a SNK. Fazendo apenas trabalhos pontuais. Como em Kizuma Encounter, Art of Fighting 3 e Samurai Shodown 4. A estratégia de marketing deu errado. Coffee 96 teve vendas menores que Coffee 95. Porém foi bem recebido pelo público e pela crítica. Mais uma vez as capas de Shinkiro fizeram um gigantesco sucesso. Ao fundo você está vendo todas as artes que foram feitas para King of Fighters 96. Porém Shinkiro não participou muito das divulgações oficiais. Ele trabalhou muito internamente. Principalmente nos designers de personagens. De The King of Fighters 96. Age, Billy, Takuma e Hayden deixaram a lista de lutadores principais. Assim como os chefes Saishu e Rugal. Já no Coffee 96, 7 lutadores principais novos foram inseridos. Além de Chizuru e Goenitz, que também são jogáveis. No total, o game foi lançado com 27 lutadores diferentes disponíveis no arcade. A maior diversidade de personagens em um jogo de luta até aquele momento. Segundo as divulgações oficiais da SNK. No Game Boy ainda haviam outros 4 lutadores secretos. Mr. Karate, Maki Kagura, Orochi Leona e Orochi Iori. Aliás, no Coffee 96, foi a primeira vez que exploraram o Orochi Iori. Não só em seu final no game de arcade. Mas também no Dispiration Movie. Onde ele se transforma enquanto ataca o oponente. Outra novidade foi o começo das interações entre os personagens. As introduções especiais. Antes dos rounds, quando Kyo encontrava Iori. Giz encontrava Terry. Ou Ralph encontrava Clark. E vice-versa. Era ativado as introduções especiais entre esses lutadores. Uma novidade que virou tradição na franquia. E eu falo que eu gostava pra caramba. E gosto muito até hoje. Acho sensacional. Curiosidade meio recorrente. Que também meio que começou ali. Envolve uma das personagens mais queridas da franquia. Em Coffee 96. Foi a primeira vez que os desenvolvedores. Pensaram em fazer a Athena. Mais parecida com a versão original dela. No jogo Psycho Soldiers. Algo que só foi acontecer no Coffee 12. Mas iniciaram ali. A tradição de Athena. Sempre mudar de roupa a cada edição de The King of Fighters. Já que no Coffee 95. Era apenas uma pequena modificação da roupa do 94. Essa tradição também só parou no Coffee 12. Aliás, esse é um bom tema pra um vídeo, né? O que vocês acham? Falar dessas roupas da Athena. Fala aí nos comentários o que você acha. Quem sabe eu não faço um vídeo sobre isso. Mas em 1996 também acabou uma tradição. Assim como nos dois anos anteriores. A SNK pediu pra sua principal parceira. A ADK. Pra ceder seus personagens. Pra o jogo da franquia. E claro que novamente. A ADK disse não. Que novamente não liberou. Os personagens de World Heroes. Pra participar de The King of Fighters. A explicação é que a ADK. Ainda sonhava em ser uma empresa independente. E mais do que isso. Se tornar grande. Mas esses planos não deram certo. E até mesmo a SNK. Já deixou de lado. Nunca mais pensou em utilizar personagens. Da ADK. Na franquia King of Fighters. Um personagem que não agradou muito aos jogadores. Foi a versão de Krauser. Exatamente pela versão jogável dele. Enquanto a jogabilidade de Mr. Big. Foi uma das mais elogiadas. Todos os integrantes do time dos chefes. Tiveram vários golpes e especiais. Removidos por questão de balanceamento e gameplay. Pra não ficar muito mais fortes. Que os outros lutadores jogáveis. E isso desagradou muita gente. Essa foi uma forma que os desenvolvedores encontraram. Pra realizar o sonho antigo. De ter Gizzy na franquia The King of Fighters. As novatas Maturi e Vice. Possuem uma história bastante curiosa. Segundo a própria SNK. Lá pelo fim do desenvolvimento de KOF 96. Um diretor lembrou que Hugal tinha duas secretárias. Nos jogos anteriores. Então simplesmente mandou a equipe. Se virar e fazê-las. Pra formarem um trio com Iori. Assim, do nada mesmo. Nos testes de público. Antes do lançamento. Pra saber se o jogo e os personagens agradavam. Elas não estavam selecionáveis. Não por opção da equipe de desenvolvimento. Mas porque elas não haviam sido feitas ainda. Foi uma correria gigante. Um dos maiores atrasos da produção do jogo. Por outro lado, Kasumi não teve nenhum problema pra ingressar no game. Art of Fighting 3 havia acabado de ser lançado. Então só implantaram ela em KOF 96. E poliram a jogabilidade. Uma outra novata produzida e aprovada para o game. Desde o KOF 94. Os desenvolvedores pensavam em uma personagem. Que manuseasse chicotes. Foi assim que nasceu Whip. Feita pra fazer parte do Ikari Team. Sendo a primeira personagem a usar armas do tipo na franquia. Seus testes e construção foram bastante elogiados. E a equipe estava empolgada com a sua inserção. Mas ela teve que ficar de lado. Os designers da SNK sempre usaram uma influência ou outra. De algo da cultura pop pra criar seus lutadores. Mas naquele ano, algo diferente aconteceu. Vários dos principais ilustradores e desenvolvedores. Haviam feito uma outra personagem. Não focada pra ser popular ou ter uma função importante. Eles apenas foram desenhando os conceitos. Usando como base vários animes e tokusatsu. Que eles gostavam muito. Todos juntos como Jetman, a Kamen Rider. E até por obras pouco conhecidas no ocidente. Como Voltes V. E várias e várias outras. Assim, muito rapidamente. A lutadora se tornou muito popular dentro da equipe. Pois todo mundo se identificava com ela. O que tornou inevitável a sua entrada no Koffi. No lugar de Wipe. O caminho por ela era tanto. Que começaram a criar grandes histórias diferenciadas. Só pra ela ter mais destaque na franquia. Deram a ela importância grande na história de Koffi. E um nome. Leona, que roubou de Iori o título de personagem favorito dos desenvolvedores da SNK naquela época. Com admiradores notáveis até hoje. Como o ilustrador Naoki. Criador dos logos de Last Battle 2. Vários Metal Slug. E vários Samurai Shodown. Yasuki Oda, produtor de Garou Mark the Wolves. Samurai Shodown 2019. E Koffi 14. E o mestre Shinkiro. Ele foi um dos principais responsáveis pela criação da filha adotiva de Hayden. E de outros tantos lutadores. Além do sucesso interno, Leona também fez sucesso externo. Ela foi muito bem aceita pelo público. Chegando a ser eleita a segunda personagem favorita da franquia. Em votação popular na revista especializada Neo Geo Freak. Tudo isso começando sem pretensão alguma. Completamente o contrário do desenvolvimento de Iori. Porém fazendo tanto sucesso quanto naquela época. A partir de The King of Fighters 96. A franquia começou a se distanciar do seu maior concorrente. O colorido Street Fighter. Se focando mais em mecânicas de jogo. Jogabilidade e história. E deixando de lado um pouco os gráficos. Uma escolha arriscada. E que com certeza desagradou grande parte dos fãs aí do ocidente. Em contrapartida deu liberdade aos desenvolvedores. Para trabalhar em outros aspectos e inovações. Que são reverenciadas até hoje na franquia. Muitas vezes ditando o ritmo. E as tendências dos outros jogos de luta que vieram. Fora da franquia The King of Fighters. Para vocês terem uma ideia. O game foi tão amado. Que fãs fizeram até uma versão para o NES. O Nintendinho 8-bit. Não me pergunte como fizeram isso. Mas eles conseguiram. E mais uma vez eu te lembro. E recomendo fortemente. Que você vá ver nossa playlist. Sobre The King of Fighters. Mas eu quero saber de você. Quais as suas lembranças com The King of Fighters 96. Jogou ele em qual plataforma? Nos fliperamas? No Playstation? No Saturn? No Neo Geo? Em cartucho ou em CD? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. Claro né. Eu quero saber as suas histórias também. Ah. E não se esquece. Me segue lá no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor e Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá. Arroba Vitor e Sui. Instagram e Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Tchau.